Inverno 2023, a área de serviço para autocaravanas de Estarreja. É o que o autocaravanismo tem de bom, é o encontro com os amigos. Alguns recentes, outros mais antigos. Bom, mas como podem ver, estamos todos com o chapéu na cabeça. É que estava um frio que eu não vos digo nada. Chegou o inverno. Bom, seguindo o lema de que saímos de casa com chuva para trabalhar, também saímos de casa com chuva para passear. E esta é a primeira viagem do ano 2023. A caminho do sul, a caminho do sol, esperamos nós. Ou menos é assim que o multimetrológico nos tem informado, é que no sul seria melhor do que no norte. Então, direção sul. Mas, como somos Viagens e Companhias, tivemos o prazer de ter encontrado alguns companheiros que fazem o favor de nos seguir no nosso canal YouTube, nos Viagens e Companhias. Olá, meu chapéu, vindo do Brasil. Quem fez? Márcia. Os nomes dos nossos amigos e seguidores do Viagens e Companhias. Vamos lá. Tá? Opa, isto é uma delícia. Mais uma. 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 Tivemos ontem, que vieram o Marcos e a Marcia, um casal brasileiro muito simpático que vieram do Brasil passar só um mês, um mês, dois meses e que nos seguem desde o Brasil e que são futuros companheiros autocaravanistas entusiastas estão todos entusiasmados talvez um pouco nós tínhamos tido alguma influência mas estão a pensar em comprar uma autocaravana para viajar pela Europa certamente que irão ser bem sucedidos e tudo irá correr bem e a Madalena e o Ferreira que hoje vieram ter connosco são jovens e é isto que tem o autocaravanismo é como as cerejas, atrás de uma há sempre outra aqui com o casal que é Madalena e o Ferreira, companheiros autocaravanistas mas de longa data e de grandes viagens, estamos impressionados são jovens, jovens ao pé de mim, um bocadinho nada mais velhos mas ainda são jovens de espírito pelo menos porque mostram a vontade de continuar a viajar e não param tiveram agora a falar sobre a ida ao Cabo Norte, foram à Roménia tem por corrido a Europa toda e já estão a preparar a próxima viagem é isto o espírito autocaravanista que nós gostamos de encontrar nas nossas viagens muito obrigada uns jovens jovens, são jovens nós esperamos ter aquela geração de espírito de três de muitos anos com muitos anos de experiência e que residem em esta range que vieram ter connosco quando souberam que nós estávamos lá e tivemos o agradável prazer de estar com eles e trocarmos informações e prazeres e também tivemos um encontro em esta range com o António Rezende um companheiro de viagens de estadias em muitas romarias aliás, até vou mostrar um bocadinho do filme que fizemos com ele foi, foi cómico aqui em esta reja vi encontrar um grande companheiro de viagem o Rezende António Rezende é um companheiro de viagem bom, já fizemos muitas viagens juntas mas este é um homem que viaja para o mundo todo bem, estou a exagerar um bocadinho o Rezende um bocadão mas pelo menos já foste até à Guiné foste até à Guiné da autocaravana da autocaravana estamos a falar da autocaravana é um grande viajante só não fui à Ucrânia mas é de lá ir um dia devemos de lá ir, devemos de lá ir à Ucrânia é os cacos fizemos grandes viagens juntas muito agradáveis com uma simpatia mútua sempre presente mas aqui o Rezende é como eu quando viaja reparem bem a quantidade de GPS que o homem tem aqui à frente assim ele nunca se perde Oh Rezende, e porque é que tens tantos GPS? Epá, cada um tem a sua função, não é? um vai-me indicar quais são as áreas de serviço mais próximas o outro está sempre em desacordo um com o outro entre o Garmin e o Tontão um manda mais esquerdo outro à direita mas eu já os conheço e vou pelo que tenho mais confiança em determinados lugares bom e um vai desligado só lê quando preciso e talvez seja por isto que eu também viajo com dois GPS aprendi aqui com o Rezende isto aprendemos sempre uns com os outros a viagem continuaria para o Sul até ao destino deste dia a cidade de Évora chegámos já de noite parámos no Recio e ainda tivemos tempo para dar um passeio pelas ruas da cidade o dia seguinte amanheceu cheio de sol o Largo do Recio é um sítio muito agradável para estacionar a autocaravana nesta cidade muito perto do centro urbano permite começar logo a descobrir aquilo que Évora tem para nos oferecer gostamos de percorrer as arcadas que nos levam até ao centro da cidade à praça do Giraldo tomar o pequeno almoço numa das esplanadas desta praça é algo que nunca perdemos e depois vamos visitar a igreja de Santo Antão pagos uns 50 cêntimos para se poderem tirar fotografias é verdade durante muitos anos as pessoas eram enterradas no chão da igreja mas vamos continuar a descobrir a cidade de Évora e na praça de Sertório vamos encontrar o edifício dos Passos do Conselho no seu ato encontramos uma placa cooperativa da viagem de Gacotinho e Sacradura de Cabral mas o que nós aqui vínhamos mesmo para visitar era um testemunho arqueológico das antigas termas romanas por aqui descobertas de umas antigas obras feitas no edifício Évora está construída sob uma importante cidade romana do nome liberalitas Júlia cumprimentámos o Vasco da Gama e continuámos a nossa visita quando se anda a visitar Évora há sempre pormenores que aparecem que são muito curiosos este senhor que estava aqui atrás chamou-nos a atenção e explicou-nos a história porque é que aqui deste lado podem ver tem uma igreja e tem um prédio construído mesmo pegado com a igreja bom é uma história interessante ficámos a conhecer terá havido por aqui duas famílias que eram digamos invejosas uma da outra e então um construiu o palácio que estamos aqui a ver e o outro decidiu fazer um palácio na mesma praça só como havia aqui uma igreja o que é que ele fez? fez o palácio com a fachada exatamente igual mas como não pôde roubar a igreja acabou de ficar empardado passamos pelo Templo de Diana e vamos visitar a Fundação Eugênio de Almeida que está localizada no antigo Tribunal do Santo Ofício da Inquisição hoje é um centro cultural que muito gostamos de visitar sempre com exposições sobre arte moderna muito interessantes das suas janelas temos vistas sobre a cidade de Éver muito bonitas e não nos podemos esquecer que aqui era o Tribunal da Inquisição tantas e terríveis histórias que estas paredes nos poderiam contar o gabinete do inquisidor Mor a Fundação Eugênio de Almeida tem feito um grande trabalho de recuperação de todo este património histórico e se por aqui vierem não percam a visita às casas pintadas vão perceber porquê a parte de trás da igreja da Sé e a grada em ferro forjado é linda mas ali ao lado temos outra coisa interessante da Fundação Eugênio de Almeida o Museu sobre a Família Andal e Ver Este é um espaço dedicado à memória da família Eugênio de Almeida foi uma das mais poderosas e influentes do século 19 em Portugal aqui na Fundação Eugênio de Almeida não só vimos encontrar as carruagens como objetos de uso pessoal muito interessantes esta mala de viagem que está aqui atrás de mim é um baú de viagem permitia guardar as roupas na vertical, todas arrumadinhas e depois tinha vários gavetões ali iam sendo colocados objetos pessoais da família reparem que viajar com uma mala destas não era fácil porque a família não viajava sozinha viajava com uma cor de criados que a acompanhavam nas deslocações e possibilitava o uso fruto de tudo aquilo que aqui está mas a Fundação Eugênio de Almeida tem uma curiosidade é que convém estudarem essa história procurem na internet, no Google e vão ver que é muito interessante a maneira como a Eugênio de Almeida tratou não só os seus negócios como aqueles que trabalhavam com ele neste acervo de peças que pertenceu à família podemos encontrar testemunhos curiosos da vida do século 19 os meios de locomoção daquela época eram muito diferentes dos dias de hoje já sabem se passarem por Evra não percam uma visita à Fundação Eugênio de Almeida nós deixámos aqui a nossa mensagem ainda visitámos a antiga residência da família nós iríamos continuar o nosso passeio pela cidade agora procurando o novo destino fica logo ali próximo na Travessa da Mangalaça e agora vamos visitar um dos polos culturais mais interessantes de Evra aconselho a visita não é que eu o faça muitas vezes mas quando merecem gosto de o fazer é aqui ao Centro Cultural Restaurante São Domingos venham comigo então diga-me lá quantos anos é que já cá está? eu há perto de 50 anos 50 anos e eu devo vir aqui a esta casa vai para 40 portanto 70 a primeira vez devia ter uns 30 talvez um pouco menos é uma vida é uma vida é uma vida e não está cá ainda o filho deste senhor que é uma pessoa muito simpática está a chegar que é alguém que nós também gostamos de rever-me quando aqui vimos é um bom sítio para se comer comida além de género olha ali já estamos já chegou o homem agora aqui vem a sopinha de cação o pratinho de sopa para comer a sopa de cação e agora falta-nos a última parte que é hora demais vamos embora então à sopa de cação migas aí de pão porque isto é além de género tem que levar pão não é? aqui no prato deste não é? olha aqui 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 Cristina mais uma boa refeição no São Domingos, não? o problema é que nós agora temos que conduzir ai agora é que é uma isso é complicado isto está e vais ter que ser tu a conduzir oh Cristina porque eu eu para ser sincero ou fico aqui uma hora ou duas a descansar acho que é melhor acho que é melhor e podemos aproveitar para ir a ver as sericaias olha oh pronto está tudo estranhado isso é que ainda ficamos a dormir aqui não pode ser ah que temos que seguir a viagem não sei porque é que temos que seguir a viagem mas é o que vai acontecer mas não temos vamos a caminho do sul vamos a caminho do sol sol já temos aqui queremos um pouco mais de calor não é? está muito sol por acaso está frio mas está sol bom vamos até a autocaravana agora e agora depois desta refeição no São Domingos mais uma vez correu bem como dissemos há pouco bem aqui é a dona Cristina a conduzir a autocaravana aliás ela gosta muito de conduzir a autocaravana sob protesto não só protesto não porque assim ele pode beber à vontade e eu não não é verdade ele beber praticamente em água que é um dos melhores líquidos que se pode beber não é nada não é nada a Cristina gosta muito de conduzir e eu não gosto de contrariar não é nada ele pode comer e beber à vontade não é? vocês vejam isto Cristina as pessoas vão ficar com uma imagem eu praticamente já estou quase vegan só como alimentos que sejam produzidos pela natureza os vegetais como por exemplo como o porco como o porco o espado de borriga que são tudo animais que se alimentam de vegetais são animais que se alimentam de vegetais precisamente eu gosto de animais que se alimentam de vegetais enfim a dona Cristina apesar de alguns protestos lá continuou a viagem mas nós vamos ficar por aqui neste vídeo não se esqueçam para nos continuar a acompanhar subscreva o nosso canal do youtube vamos continuar a viajar juntos e aí e aí